Foi você que quis partir, então não vem me ligar De um bandido aqui já tá em outra Melhor assim, por favor, nem se aproximar Nunca mais vai beijar minha boca Cê foi só decepção, esse meu coração Já tá cansado de sofrer Não foi amor, só paixão, mudei minha percepção Hoje eu tô melhor sem você Vários tragos, várias bases, tomei pra esquecer Hoje sinto pena e mais nada Várias noites, várias lágrimas que por você Sei que foram e vão derramadas Já me cansei de ilusão, esse meu coração Hoje só que mesmo é prazer Para de atuação, não gasta meu tempo em vão Porque eu não vou mais te querer Foi você que quis partir, então não vem me ligar O bandido aqui já tá em outra Melhor assim, por favor, nem se aproximar Nunca mais vai beijar minha boca Cê foi só decepção, esse meu coração Já tá cansado de sofrer Não foi amor, só paixão, mudei minha percepção E hoje eu tô melhor sem você Nem melhor assim Tô chegado ao fim Agora sei da má intenção Essa história de amor que acabou com o rango Deve ser minha punição Dei atenção que faltava Momentos que amava E você me jogou na vara Me fez sorrir, menos que me fez chorar Mas prometo que não vou voltar Foi você que quis partir, então não vem me ligar O bandido aqui já tá em outra Melhor assim, por favor, nem se aproximar Nunca mais vai beijar minha boca Cê foi só decepção, esse meu coração Já tá cansado de sofrer Não foi amor, só paixão, mudei minha percepção Um beijo, dois dias eu tô melhor sem você